Galera, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Michael na área aí. Bom, se você não é inscrito, lhe convida a se inscrever no canal, deixar um like. Ô, Michael, parece a cara aí, galera. Tô com o RENIT, não tô muito bem não, velho. Então, não tô muito apresentável não pra fazer vídeo não, né? Mostrando a minha cara. De vez em quando dá uns ataques de RENIT aí, meio embaçado. Os olhos ficam vermelhos. Complicado. Ó, tô com o Civicão do João aqui, é um 2008 com 94 mil quilômetros. Zero. Pensa no Civic pelo, galera. Esse daqui, tá bom? Então, assim, a gente vai trocar o radiador dele, tá? Porque esse carro, ele tava abaixando água, abaixando água. E o cliente comprou esse carro, acho que faz um tempinho. E quando comprou, a gente já botou o líquido original na Honda. Só que esse carro tinha um problema. Com certeza ele usava outro líquido. Porque olha isso aqui, ó. Esse aqui é o radiador dele, tá? Ó, todo impregnado, todo entupido, tá? Tá entupido pra caramba. Eu levei pra trocar a caixa de cima, né? O cara mesmo falou que não ia ficar bom. Então, o João Pintor comprou um novo. O cliente comprou um original Honda, tá? Demorou uns dias aí. Chegou agora. Quem fornece é adenso. Quem fornece ele é adenso, tá? Isso aqui é o original de fábrica, tá? Não é o original comprar no Mercado Livre, não. Compramos na concessionária. Tá bom? É bem carinho esse radiador. Mas o cliente é bem criterioso com o carro, galera. Mas pô, aqui já pra não mexer mais, tá? É isso aí, ó. Adiado azul Honda, zero bala, tá? Tudo novinho. Eu acho que pelo preço, ele deveria vir pelo menos o sensor aqui, né, meu? Nem o sensor veio. Só veio a torneirinha nova, né? Até aí tranquilo. Mas é isso aí. Bom, agora eu vou instalar ele aqui, né? Eu vou instalar ele aqui, o carro. Já mostro pra vocês aqui. E aqui é o seguinte. Ô, Mike, por que ele tá sem defletor, né? Do catalisador? Porque eu desmontei aqui pro cliente dar uma limpada. Vou mostrar pra vocês o jeito que vai ficar. Que eu vou montar. Perfeito, galera. Vai ficar tudo bonitinho. Vou montar primeiro essa parte e já mostro pra vocês. Seguinte. Aqui no Civicão. Do João. Eu já montei, né? Tá aí, ó. Radiadorzão. Montado. Ó, de boas ventoinha ligada. Bom, agora eu vou colocar o líquido de arrefecimento, tá? Tem que ser dois, tá, galera? Tem que ser dois desse aqui, ó. Pro Civic é dois, tá? Já drenei ali no bloco ali. Bem ali, ó. Parafuso lá. Bora. Vamos encher o sistema. Vamos funcionar. Deixar ele esquentando. Acionar a ventoinha, beleza? Vamos ver como é que vai ficar aqui. Os quatro discos retificados, ó. Zero bala. Beleza? Os dianteiros e os traseiros. Deu medida ainda de boa, tá? Vou tirar as pastilhas pra você. Tá aqui, ó. As pastilhas de cerâmica. O diferencial é que ela é cobreada. Tá vendo aqui, ó. Meio que cor de ouro, ó. Tá vendo? Olha lá, tá vendo? Dá pra ver a cor de ouro dela, ó. Ela não deixa... Olha lá, tá vendo? Criar sujeira, tá? Tá vendo? Essa aqui, ó. A pastilha de cerâmica. Pra ser o mais top que tem no mercado. Olha que meia cobreada cor de ouro. Tá vendo? Ela não deixa dar sujeira na roda. Top, hein? Bom, galera. Aqui no Civic, eu já arrumei a parte do radiador. Agora a gente fizemos os freios, né? Retificou os discos, coloquei umas pastilhas de cerâmica top de linha, tá? Nas quatro rodas. Dianteiro e traseiro. Você andava com ele assim que ele aquecia. Ficava rangindo bastante, galera, esse carro, né? Os freios, né? Então, zerou. Agora tô trocando o óleo do motor. Trocando óleo. Filtro de óleo. Tá? Vai entrar aqui um óleo original. Um óleo genuíno. Filtro também. Beleza, galera? Os kitzinho velho, tá? Aqui já tá os kits tudo novo. Troquei tudo, tá? Até os on-ring lateral aqui dos bicos aqui. Essa parte aqui também, ó. Tudo novo. Beleza? Ó. Zero bala. Flauta também, descarbonizada. Show. Beleza? Fala, galera. Beleza? Como é que vocês estão? Ó quem tá pronto aqui, ó. Civic, né? Então, a gente fez os freios dele. É... Eu também limpei o... Os bicos, o injetor, né? O cliente pediu pra limpar os bicos, trocar os kits, né? Preventivamente. Não tá falhando nada. Não falhava nada. Mas, preventivamente, a gente já fez, né? Pra ficar bacana. E é isso aí, ó. Motor sereninho. Ó. Tranquilo. Funcionando. Arrefecimento. Tudo beleza. Tá ali, de boa. Radiadorzão novo, estralando. É isso aí, galera. Tranquilo, né? Já andei bem no carro. O carro tá legal. Ó o KM, galera. 94 mil km, ó. Tá? O carro, ele é um carro adaptado, né? O cliente, ele... Ele tem um probleminha na perna. É um carro adaptado. Mas pensa num carro top, viu? Anda pra caramba esse Vicão aqui. É isso aí, galera. Mais um aí, bem revisadinho, tá? E agora a gente tá nesse aqui, ó. Tem outro aí da mesma cor, né? Eu tô fazendo bastante coisa nele também, né? É isso aí, galera. Gostou? Deixa um like pra nós aí. Não é inscrito, se inscreve no canal. Valeu!